Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra espetacular de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Eu tenho certeza que quando a gente pensa em Romeu e Julieta, né, já tá no imaginário, né, enfim, acho que mesmo quem não leu sabe, né, imagina que é aquela história de amor, amor arrebatador, não é aquela coisa linda, romântica, juras de amor, de fidelidade eternas, né, aquela coisa toda, eu não vivo sem você, e palavras melosas trocadas ali, né, entre o Romeu e a Julieta, né, através da sacada, né, todo mundo imagina isso, que é aquela coisa linda, né, bonita, temos sim trechos românticos, temos palavras de amor, mas eu não vejo de forma nenhuma, né, como algo romance bonito. É amor maravilhoso, eu quero um amor como esse. Nossa, tão forte, tão profundo, que lutou contra tudo e contra todos, as famílias rivais, mas olha só quanto eles se amam, que lindo, eu não vejo beleza, eu não vejo dessa forma, eu vejo até de uma forma até perturbador. Nós sabemos que existem duas famílias rivais, né, os Montecchio e os Capuleto, aí vai acontecer o seguinte, né, Julieta, que era a família Capuleto e o Romeu, da família dos Montecchio, se amam, beleza. Mas aí quando a gente vai ver a fundo, Julieta, ela tem, gente, 14 anos, sabe o que é 14 anos, não é? E o pai dela já tá arranjando um casamento, isso sem saber que ela ama o Romeu, é só um pano de fundo, né, então nós temos a Julieta, que tem apenas 14 anos, ok, ela já tá sendo prometida pelo pai pra se casar com o filho do príncipe ali, né, do lugar, e enfim, um carinha chamado Paris, então já tá quase tudo certo, é o que eles querem, né, ela vai se casar com esse rapaz, ai, mas ela é tão jovem, a própria Julieta pensa, mas eu não quero, não tô apaixonada por ele, e além disso, eu sou tão jovem, por que essa prece, eu sou muito nova ainda, a própria Julieta, e o pai dela vai dizer, não, olha o que é pior, o pai e a mãe dela, mas tem moças que com a sua idade já estão casadas e já tem filhos, né, olha a ideia, mas tá bom, vamos passar por isso daí, né, fora isso, por que que o amor dos dois eu não acho nada legal e saudável e bonito, eu não queria um amor igual a esse, por quê? Porque vai chegar, então, o, esse que chega, o Romeu, não é, na cidade, e ele chega pra, é claro que ele tem familiares lá, né, enfim, e quando ele chega, ele já vem com uma bagagem, né, ele já vem triste, ele também jovem, também um pré-adolescente, que não sabe nada da vida, olha só, ele já chega dizendo que tá, que morrer, tá morrendo de amores, né, pela mulher que ele deixou lá, acho que até por isso que ele viajou, que saiu, acho que pra tentar até esquecer, porque assim, ele era apaixonado, digamos, por uma mulher que não deu bola pra ele, então assim, ele tava doente de amor, ó, que decepção, nada mais tem sentido na minha vida, nada mais me interessa, eu nunca vou me apaixonar novamente, mulher nenhuma, sabe essa conversinha? Ah, eu nunca vou olhar para outra mulher, porque, ah, minha vida acabou, sabe? Então ele já chega assim, e os primos dele, né, vão tentar animar, poxa, Romeu, né, se anima aí, né, você é jovem, essa coisa toda, vamos fazer uma arte, vamos aprontar uma, vamos aprontar com a família, com aquela família rival, vamos aprontar ali com os Capuleto, porque vai haver uma grande festa na casa dos Capuleto, e eu tenho certeza, né, que é um baile de máscaras, a gente vai entrar lá disfarçado, né, e vamos ali, né, filar a boia, né, vamos ali fazer uma boquinha livre lá, né, vamos aproveitar, vamos comer as custas deles lá, e vamos aproveitar a noite, vamos aproveitar a festa, é claro que eles não foram convidados, né, mas a ideia era justamente essa, vamos entrar de penetra nessa festa lá, vamos brincar, vamos comer, né, ah, e enfim, então eles, eles aprontaram essa, foram eles escondidos, né, lógico, ali, era um baile de máscara, né, todos eles de máscara, eram aquela coisa toda, comeram, beberam, eis que o Romeu conhece a Julieta, e é amor à primeira vista, pronto, cadê agora que eu nunca mais vou amar ninguém, cadê agora, né, minha vida não faz sentido, né, e agora pronto, agora ele não consegue mais pensar em nada, depois daquela noite, ele fica chorando pelos cantos lá com os primos dele, ah, eu não tenho ânimos pra ninguém, ah, aquela moça que eu conheci, aquela diva, aquela deusa, aquela não sei o que, eu amo, eu amo, e agora nada mais me importa, nada mais me interessa, a não ser me encontrar com essa moça que, nossa, eu amo profundamente já, a partir daí, desse primeiro encontro que eles tiveram. Julieta vai demonstrar sentimentos, é claro, ela vai amar o Romeu, vai demonstrar sentimentos por ele também, ou seja, é recíproco, eles vão se amar, eles vão se conhecer, se encontrar, passar uma noite agradável ali, né, eles vão se amar, só que assim, eles não sabem direito quem é quem, e daí eles vão descobrir depois que eles são ali de famílias rivais, Romeu vai descobrir que a Julieta é capuleto, e a Julieta vai descobrir que o Romeu é um montéquio, mas nada vai impedir de que o Romeu saia vez por outra pra encontrá-la, né, pra eles conversarem, pra eles se amarem, é aquela coisa toda, aquelas declarações de amor melosas e tudo mais, Julieta, que também o ama, nada contra as declarações de amor melosas, não, é lindo, os textos são poéticos, nós temos trechos aqui, com certeza, né, falas, solilóquios e tantas coisas aqui, com certeza que é famoso, é conhecido, né, né, e enfim, e a Julieta, né, principalmente, né, nas noites, né, que o Romeu vai lá jogar pedrinhas, né, pra Julieta aparecer lá na sacada, e de lá eles vão conversar, trocar juras de amor, e beleza, a Julieta vai dizer, olha, se o que você quer, né, se você tá afim realmente de mim, me prova que as suas intenções são boas, vamos nos casar, ele é pra ontem, então ele vai procurar o Frei, esse Frei, veja bem, até o Frei vai tirar uma com a cara do Romeu, até o Frei vai dizer, ai, eu quero me casar com aquela moça, ai, ai, aquela que você tava apaixonado, não, quem, quem, quem é só, não, aquela moça que você tava morrendo de amor até outro dia, né, e enfim, você falou que nunca mais ia se apaixonar, e aí, ah, que bom, vocês se ataram, né, quem, ah, até esqueceu, ah, nem lembro mais, ó, quem disse que nunca ia amar novamente, aham, tá, então, o que vocês precisam fazer? É casar, né, gente, casar pra não pecar, né, ai, mas as famílias são rivais, ah, vocês podem se casar, é, escondidos, né, depois eles não vão ter o que fazer, não vão ter o que falar, vocês já vão estar casados realmente, né, eles não vão ter o que fazer, só resta aceitar, né, então, se vocês casarem escondidos, não é, enfim, né, eu caso vocês, então eles combinaram de se casar, e eles se casam realmente escondidos. Nesse meio tempo, as briguinhas entre as famílias continuam, porque Teobaldo, primo da Julieta, ele descobre isso, né, descobre que tinham dois penetras, descobre, inclusive, que era, que um desses penetras era o Romeu, o Montéquio, e ele fica indignado, como que a gente permitiu que o Montéquio entrasse na nossa casa, zombasse de nós, né, enfim, ah, empestiar o ambiente, poluir o ambiente, né, são figuras nojentas e desprezíveis, eles entraram na nossa festa, como isso foi permitido, e o Teobaldo, inclusive, vai brigar com o tio, né, oxe, você é o dono dessa casa, como é que você permitiu, porque o tio já meio que sabia, né, ele meio que percebeu que havia penetras lá, não, deixa, deixa, não cria briga, é melhor, né, pra não estragar a noite, deixa, 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 não, mas não vai ficar por isso, não. Teobaldo, ele vai, então, tirar satisfações, vai procurar Romeu, e ele vai perguntar, justamente, ele vai encontrar na rua, os primos de Romeu, e vai perguntar, onde está o Romeu, né, e o Romeu realmente não estava ali próximo, não nessa hora, e ele vai desafiar, Teobaldo vai brigar, briga, então, ele acaba matando um desses primos do Romeu, e é nessa hora, então, que chega o Romeu. Vamos falar a verdade, né, quem que estava errado nessa situação toda? Teobaldo, né, gente, na minha opinião, foi ele, né, porque ele foi, inclusive, tirar satisfações contra a vontade do tio, o tio falou pra ele deixar passar, mas ele ficou tão indignado que foi, foi criar briga, ele foi procurar briga, né, acabou matando alguém, e aí ele desafia o Romeu, e aí o que acontece? Quando o Romeu vê se dá, né, aquela situação, que ele matou alguém da família dele, ah, não vai ficar assim, não, ele parte pra cima do Teobaldo e mata o Teobaldo, então, nós temos dois mortos, um de cada lado da família, mas que fique claro que quem começou foi o Teobaldo. O Romeu agora, ele é procurado, o Romeu agora tem que fugir, né, apesar de, e ninguém sabe ainda que ele é casado secretamente com a Julieta, tem toda uma treta envolvida, né, e enfim, a Julieta não pode ficar sem o Romeu, de modo que agora o padre, ele vai ter que colar um outro plano. Julieta, finja que você está morta, né, ele deu pra Julieta, não é um veneno, mas é algo que iria fazer com que ela parecesse morta, né, não só dormir, mas inclusive uma química, né, que ia aparecer, inclusive, que ela está morta mesmo, ia parar o batimento cardíaco, respiração tão fraca que qualquer um pensaria que ela estivesse morta, né, tamanha a potência aí, não é, desse líquido que ele dá para a Julieta. Então, ele diz, você vai tomar essa poção, né, você, se você tiver coragem, mas você não vai morrer, né, você vai acordar, eles vão te ver lá, vão chorar, e aí vão querer, né, vão prantear você, e nesse meio tempo você vai acordar, quando você acordar, eu vou mandar chamar o Romeu, ele já vai estar aqui te esperando, vocês dois vão fugir para algum lugar, e nisso todo mundo ainda vai estar pensando que você morreu, não é, esse era o plano. Só que dá tudo ruim, dá tudo errado, quando o Romeu, ele chega, né, a Julieta faz isso, ela toma aquela, né, essa poção, eles pensam que ela está morta, né, eles fazem lá o velório, Julieta, depois dá todo mundo embora, né, no jazigo da família, Julieta fica lá, estirada. Só que nesse meio tempo chega o Romeu, e também o Paris, né, que é o filho, né, do governador ali, da cidade, que que vai acontecer, do príncipe, né, o que que vai acontecer então, ele vai brigar com o Romeu, vai desafiar o Romeu, o Romeu mata, só que quando o Romeu chega e encontra a Julieta morta, ele também se mata, não é, de que forma, tomando um veneno, que ele mesmo trouxe, ele toma esse veneno, e depois a Julieta acorda, né, ele realmente morre. Quando a Julieta finalmente acorda e vê que o Romeu está morto realmente, ela pega a adaga do Romeu, e também se mata. E fim da história. Então, pra mim, eu acho um amor muito estranho, né, não é tão bonito assim, não. Não é, ah, faz você suspirar, olha, mas que amor, não é, profundo, não sei até que ponto isso é verdade, né, porque são dois, primeiramente, dois jovens que não sabem nada da vida, principalmente o Romeu, né, que é totalmente volúvel, não é, um dia estava morrendo por outra, depois foi só conhecer a Julieta, que já está morrendo pela Julieta também, né, e enfim, sei lá, mas, não, brincadeiras à parte, mas é muito lindo, a história é muito bonita, o desenvolvimento, né, de fato, do amor entre eles, é muito bonito, é muito poético, tem cenas lindas, tem cenas poéticas, e tem cenas muito tristes, pesadas também, mas eu acho que o que mais pega aqui é justamente essa questão mesmo, né, da briga entre famílias, né, pai querendo dominar a vida dos filhos, e enfim, querem que os filhos sejam aquilo que eles não querem, essa coisa toda, né, até onde vai, briga por nada, né, e se você, a gente for ver, for parar pra pensar, essas famílias eram rivais, mas não se sabe nenhum motivo porque que eles eram rivais, porque que briga, não se sabe, não é verdade? E de repente acontece tudo isso, Teobaldo vai lá só porque os dois entraram de penetra na festa, vai lá e provoca e, sabe, gente, mata, né, alguém, enfim, é complicado, né, então fica aí, né, e essa família já era conhecida, já por provocar arruaças, por atrapalhar a paz da cidade, né, porque todo mundo sabia que essas duas famílias eram realmente barraqueiras, não é, e perturbavam a paz, tanto é que esse príncipe teve que intervir, olha, eu não quero mais saber de briga aqui, né, enfim, vocês se controlem aí, resolvam seus problemas, eu não quero mais saber de ninguém aqui perturbando a paz, por aí vai, né, mas enfim, é uma história maravilhosa, fica aqui a dica de Romeu e Julieta para os somânticos apaixonados e até a próxima!